Música Fala galera, Vitória Anália trazendo mais um vídeo de Need for Speed No Limits pessoal Então bora lá pessoal, tá quase aqui, eu quero mostrar aqui o evento aqui Que vai durar aí 3 dias pessoal É, eu já tô aqui no capítulo 3 né Então vamos lá, vamos ver o que eu consigo aqui É, minha posição, seu progresso tá em 56 né Acho que tá em, tô quase na metade E se vocês querem mais um desse daqui Eu posso trazer na semana que vem Aí eu posso trazer pra vocês Vai durar 3 dias então, provavelmente eu ainda estarei jogando Vamos abrir um baúzinho aqui Vamos ver o que eu ganho aqui É, vamos ver Mais peças, acho que foi bom Peça sempre é bom né pessoal Peça sempre é bom Então bora lá, vamos pra esse evento Eu joguei um pouquinho logo agora Por isso que só tem 3 fichas né Essas fichas demoram em torno de, eu acho que é 1 hora Aí, aqui pra 15 minutos Mas eu vou aqui, vamos correr daqui Beleza, bora lá Já deixa o seu like aqui Que esse carro aqui cara É muito forte Ele é muito rápido Eu não sei se ele vai custar no final Pra eu comprar Eu ainda não sei como é que é É, porque ele custa que eu vi é 1 milhão cara 1 milhão, nem tem 1 milhão ainda Tô com 900 mil Tô chegando ainda 1 milhão Ok, eu acho que tem que chegar É, logo antes do tempo né Então bora, vamos ver o que eu consigo aqui Vamos usar um nitrinho E a polícia atrapalha, sabia Acho que a polícia pode me atrapalhar Com Um coisinho aqui Deixa eu ver A polícia tá atrás de mim Com certeza eu acho que ela vai me atrapalhar Opa O tempo já tá acabando Eu nem vi 3, 2 Yes Cheguei E eu pensando que a polícia me atrapalhando Com os raios Que ela falta Tipo uns Um choquezinho Que Para o carro Diminuir a velocidade do carro E fica Descontrolado o carro Bora lá Vou melhorar aqui Acho que tem que melhorar antes né Bora Aí hoje tá tendo um evento que melhora O... Deixa eu ver Opa, o carro é esse É um Porsche Cara Que top esse carro aí Bora lá O evento... Pera aí Antes eu vou mostrar pra vocês aqui É isso aqui ó É promoções É isso aqui É um bônus Gostei Gostei esse bônus Vai durar acho que 4 dias 4 dias Ok Bora 4 dias não Acho que 4 horas eu acho Então bora Estou vendo ali Estou vendo ali Estou vendo ali Vamos lá Vamos nessa Estou vendo aqui Acostamento 1 e acostamento 2 Eu fiz mas não Acho que não precisa concluir não Comecei o acostamento 3 Não precisa não Eu acho que não né Então bora Bora Eu acho que esse carro é novo né Também Esse carro na frente também é novo Eu não sei qual é Ele tá na classe mais forte que tem eu acho Eu acho né Aí como vocês estão vendo ali no canto Direito É Tem um coisinho ali dizendo 55 barra 100 Quer dizer que A posição são 100 posições Que é pra você Ficar diminuindo né Pra você conseguir chegar em primeiro Eu acho que pra Você liberar o carro Ou pra ganhar Eu não sei ainda Então eu tô em 55 já Pra 55 Posição geral 55 Gostei Tô na metade já basicamente Na metade Opa gostei Vai voar aí no carro né Se eu ganhar esse carro cara Ele com certeza vai ser o meu principal E eu vou ficar Melhorando Melhorando ele Tipo assim Customizando Eu disse bem que Não sei se ele vai tá Tunadão desse jeito aqui Mas se tiver Mas se tiver cara Olha Meu XP Ok Deixa eu Cara Olha só que Que carro Eu gostei desse carro Emprestado por 3 dias É emprestado por 3 dias cara Isso mesmo Então bora Achei ainda não dá não É Assiste Pista Que Ah Entendi Precisa de Melhorias Para o nível 722 E meu carro tem qual nível 720 Caramba Isso aqui é o que Assiste de Melhorias Que isso Que isso Ah sim Melhorar o carro Ah eu acho que eu preciso Comprar pessoal Deixa eu comprar Alguma coisa aqui É Isso aqui Deixa eu comprar É comprar com Eu não vou gostar Deixa eu comprar um desse Será que dá pra Comprar aqui É Dá pra comprar Melhorar Tem que Acho que tem que comprar outro Deixa eu ver se dá pra comprar outro Não Não dá Ah Sério Não vou gostar É pessoal Eu acho que não dá Não dá pra fazer Tem que tá no nível 722 Bom pessoal Então o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Nos próximos Eu já vou tá Acho que no finalzinho O próximo já vai ser o finalzinho Eu já vou tá Aqui mais ou menos Ou então aqui Aqui eu acho Aí talvez eu já traga Recompensa da série Post Aí tem um milhão Eu não sei se é pra comprar Essa post Mas talvez sim Eu não vou comprar essa post Eu só quero Completar ela Pelo menos Pra chegar no finalzinho Para Como é que se vê Para Ganhar Recompensa Porque ganha Se eu conseguir Em torno de 50% Eu ganho em torno De 50 mil Eu já vi Eu já consegui Ou então pessoal O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Deixa like Apoia aí Se inscreve no canal Então é isso Valeu Falou E é nóis Fui